Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje pra vocês, esse bolo recheado com creme belga trufado de chocolate e chocolate branco. Ele fica bem estruturado, a massa bem macia, bem molhadinha, o sabor dele fica super equilibrado é um bolo super fácil de fazer e fica muito, muito gostoso. E pra você que não me conhece, eu sou a Rê, vamos começar nossa receita? Em uma vasilha eu vou peneirar duas xícaras de farinha de trigo, a xícara medida que eu tô usando é de 240 ml 1 xícara de açúcar e 1 xícara de chocolate em pó, 50% Peneira, assim, peneirando os ingredientes secos o bolo fica mais fofinho, tá bom? E uma colher de sopa de fermento em pó. Agora mistura bem todos os ingredientes secos Misturou bem, olha. Agora faz um buraquinho mais ou menos no meio e acrescenta dois ovos, meia xícara de óleo Agora dá uma leve misturada Mistura só um pouquinho, tá? E acrescenta uma xícara de leite em temperatura ambiente Agora mistura bem, até a massa assim ficar bem lisinha, bem homogênea Eu adoro esse bolo, esse bolo é super fácil de fazer E a massa dele fica muito gostosa pra rechear Olha que massa linda Já misturei bem os ingredientes, olha Agora eu vou pegar a forma do bolo A forma tá untada, enfarinhada 20 cm por 10 cm O forno é pré-aquecido, 180 graus Mais ou menos de 40 a 50 minutos Você faz o teste do palitinho Coloca o palitinho no bolo O palitinho saiu seco, o bolo tá pronto Ó Agora eu vou colocar no forno O recheio Em uma panela com fogo desligado Coloca uma lata de leite condensado Duas gemas E um quarto de xícara de amido de milho Agora mistura bem Porque a gema e o amido de milho Mistura super bem no leite condensado Mistura bem Acrescenta Uma caixa de creme de leite E uma xícara de leite E 150 gramas de chocolate nobre branco Aí você pica ele, tá? Fica mais fácil pra derreter Agora eu vou ligar o fogo Vou deixar o fogo baixo, tá? O fogo no mínimo Mexendo sempre Sem parar Até começar a ferver Olha, começou a ferver Eu troquei a espátula pelo fuê Porque agora precisa começar a mexer Bem rápido e com força, tá bom? Bem vigorosamente Olha, você vai mexendo assim Se você não tiver um fuê Pode ser uma colher de pau, tá? Só que você tem que mexer rápido E com força Ó, assim Vai mexendo, tá? Até ele começar a levantar Aquelas bolhas mais grossas Eu vou mostrar pra você direitinho o ponto, tá? É fácil de fazer esse creme belga E ele fica muito gostoso, gente Nossa, que delícia de bolo fica Ó Começou a levantar, tá vendo? Vou mostrar já já pra você, ó Começou a formar, sabe? Essas bolhas mais grossas, olha Você continua mexendo, tá? Mexendo rápido Mexendo com força Bem vigorosamente Você vai mexendo por 3 minutos Tá bom? Aí você deixa ferver 3 minutos Contados no relógio Eu vou mostrar pra você O ponto dele direitinho Pra você saber O ponto dele certinho Olha, vai mexendo Olha Eu deixei ferver Por 3 minutos Mexendo bem, né? Esse é o ponto dele, olha Eu vou pegar a espátula Porque dá pra mostrar pra você O ponto dele melhor, tá? O ponto dele certinho Olha que creme lindo, né? Fica muito gostoso, ó Passa no meio Tá vendo? Você faz aquele montinho Faz um risquinho, ó Demora pra afundar O montinho demora pra afundar Esse é o ponto dele Agora eu vou desligar E vou acrescentar Uma colher de chá De essência de baunilha Aí você mistura bem Olha, baunilha dá um gostinho Super especial nesse creme Agora eu vou transferir pra uma vasilha Vou cobrir com plástico filme E vou deixar ele descansando Em temperatura ambiente Por 6 horas, tá bom? Esse é o segredo do creme belga Deixar ele descansar por 6 horas Agora o recheio de chocolate escuro Em uma panela com fogo desligado Coloca Uma lata de leite condensado Duas gemas Um quarto de xícara de amido de milho Agora mistura bem O amido e a gema mistura super bem, né? No leite condensado Misturou bem Acrescenta Acrescenta Uma caixa de creme de leite Uma xícara de leite 150 gramas de chocolate nobre Meio amargo picado Agora eu vou ligar o fogo Vou deixar o fogo em temperatura baixa Mexendo sempre, sem parar, tá? Até começar a ferver Começou a ferver Você vai mexer Igualzinho o creme branco, tá bom? Bem rápido Com bastante força Bem vigorosamente Até começar a levantar Aquelas bolhas maiores Aquelas bolhas grossas Tá bom? Olha Mexendo com força Mexendo rápido Olha Vigorosamente Tá vendo? Já começou a fazer Aquelas bolhas grossas Continua mexendo Desse jeito Dessa forma Por três minutos Tá bom? Igual ao creme branco Assim que ele começa a ferver Ele parece que quer empelotar Então você começa a mexer Com força Rápido Ele sobe tudo Essas pelotinhas, entendeu? Ele fica um creme liso Um creme bonito Um creme assim Parece aveludado Sabe? Macio Muito gostoso Bem cremoso Aí o segredo é esse É mexer com força Mexer rápido Que ele vai ficando assim Olha Lisinho Olha que lindo Enquanto isso, pessoal Não esqueça de deixar seu like Se você não for inscrito Se inscreva no canal Qualquer dúvida que você tiver É só deixar lá nos comentários Que eu respondo pra vocês Tá bom? Olha Eu deixei ferver por três minutos Esse é o ponto dele Tá vendo? Faz um montinho Um montinho demora pra Pra abaixar Agora desliga o fogo E acrescenta Uma colher de chá De essência de baunilha Mistura bem E eu vou transferir ele agora Pra uma vasilha Já coloquei na vasilha Agora eu vou cobrir Com um plástico culinário E vou deixar ele descansando Por seis horas Em temperatura ambiente Esse é o segredo Do creme trufado Ficar perfeito Deixar ele descansar Olha o bolo Já ficou pronto Já tirei ele do forno Olha que lindo que ficou Agora eu vou deixar ele esfriar Pra desenformar Olha o creme belga Trufado de chocolate Olha como ele ficou Avendado Macio Cremoso Olha que lindo Ele fica super estruturado Como recheio de bolo Olha Perfeito Vale a pena Deixar ele descansando Olha que lindo Agora o de chocolate branco Olha Perfeito E que delícia que está O bolo já esfriou Olha Já passei a paquinha em volta Agora eu desenformei Vou cortar Aqui E aqui Pra deixar ele em três partes E um pouquinho em cima Pra nivelar A calda Meia xícara de leite condensado Mistura Uma colher de sopa De chocolate em pó E meia xícara de leite Mistura bem E coloca aqui na pisnaguinha Pra molhar o bolo A assadeira aqui Eu assei o bolo Eu cortei um saco plástico Olha Abri ele O saco plástico Coloquei Vou pegar A parte de baixo do bolo Vou colocar Na assadeira Vou molhar bem Com a caldinha Olha Fica bem molhadinho O bolo Fica com duas camadas De recheio Bem estruturado Bem gostoso Olha Primeiro Eu vou colocar O creme Trufado branco Tá Vou colocar Todo o creme Branco E vou Vou arrumar Direitinho Na assadeira Tentar deixar ele Mais ratinho Possível Tá bom Olha Já arrumei Direitinho O recheio Branco Agora eu vou pegar A parte do meio Do bolo Olha Esse bolo Fica super Fofinho Fica bem Molhadinho Duas camadas De recheio Assim Bem generosas O bolo Fica bem O recheio Fica bem Estruturado Com bolo alto Bolo bonito Olha Molha Com a caldinha Agora eu vou colocar O recheio De chocolate Escuro Né Vou colocar Todo o recheio Olha que lindo E vou arrumar Direitinho Tá Deixar ele Bem certinho Olha Já arrumei Direitinho O recheio De chocolate Agora eu vou pegar A parte de cima Do bolo Olha E vou molhar Com a caldinha Com o restante Da caldinha Vou cobrir ele E vou deixar ele Na geladeira Por mais ou menos De duas A três horas Só pra ele Firmar um pouquinho O recheio E o bolo Fica geladinho Agora eu vou cobrir E vou colocar Na geladeira Olha o bolo Ele já tá geladinho Deixei ele Três horas Na geladeira Peguei aqui Olha Esse pratinho Vinte centímetros De diâmetro É um pratinho De papelão Pra bolo Agora eu vou desenformar O bolo Olha Só puxar o plástico Desenforma Super fácil Olha que lindo Que ficou Olha Super recheado Muito gostoso Agora com cuidado Vou pegar ele Olha E vou colocar Em cima Da forma do bolo Que eu assei Olha que lindo Aqui eu bati 240ml De creme de leite Bem gelado Que bate chantilly Olha Em ponto firme Tá O chantilly Eu bati Agora eu vou cobrir O bolo Com esse chantilly Tá bom Olha Cobre a parte De cima As laterais Tá Depois que você Cobrir o bolo Todo Você Com uma espátula Pode ser uma espátula De bolo Também Uma faca Você tenta Deixar As laterais E a parte De cima Mais retinho Possível Que você conseguir Tá bom Olha Vai fazendo assim Vai cobrindo tudo Olha Aqui eu tenho 100g De chocolate Meio amargo Eu cortei Em lascas Tá Agora olha O bolo Já tá todo Coberto Com chantilly Eu vou pegar Olha As raspinhas De chocolate Olha E vai grudando Na lateral Do bolo Não precisa Deixar ela assim Uma camada Retinha Certinha Pode deixar Ela assim Desnivelada Tá Ó Um pouco mais alto Um pouquinho mais baixo Não tem problema Eu vou fazer isso Em volta do bolo Todo Tá Olha Pega um pouquinho Na mão Olha E vai grudando No bolo Ó Tá bom Ó Vou deixar assim Um pouquinho alto Um pouquinho baixo Ó Já coloquei A chocolate Em toda A lateral Do bolo Tá vendo Olha que bonito Que ficou Né Das 100g Que eu usei Para confeitar O bolo Sobrou esse pouquinho Olha Mais ou menos Umas 40g Eu vou Derreter no microondas Com intervalos De 30 e 30 segundos Sempre parando Para mexer Tá bom Até dissolver Derreter Todo esse chocolate Ó O chocolate já está Todo derretido Vou acrescentar Uma colher De sopa De creme de leite Pode ser Esse creme de leite Que bate chantilly Ou pode ser O creme de leite Comum De caixinha Tá bom Aí você coloca Olha Mistura bem Tá Até a mistura Ficar bem Homogênea Aí deixa ele Aqui reservado Num cantinho Que já já A gente vai usar Esse Esse ganache Ó Sobrou um pouquinho Do chantilly Eu coloquei No saco de confeiteiro Pico pitanga Ó E vou fazer Esse enfeite No bolo Ó Tá vendo Vou fazer assim Toda a lateral Olha Dá uma voltinha Ó Puxa pra cima Ó Uma voltinha Puxa pra cima Agora Olha Vou pegar o ganache Tá Que eu deixei Separado Tá vendo Coloca todo o ganache No centro do bolo Com uma colherzinha De chá Olha Devagarzinho Você vai colocando O ganache Aqui no miolo Todo do bolo Tá No centro Todo do bolo Olha Bem facinho Olha que bonitinho Que vai ficando Né Fica um bolo alto Um bolo Bem recheado Bem estruturado Bem estruturado Bem molhadinho A massa Bem macia Olha É um bolo Muito gostoso É fácil de fazer Você viu E vale muito E vale muito a pena Fazer Olha que lindo Que ficou Agora Eu vou cortar Um pedaço Pra você ver Como ficou Por dentro Olha o bolo Olha o bolo Olha o bolo Que fofinho Olha o bolo Olha que lindo Olha que lindo Olha Bem fofinho Bem macio Bem recheado Então Olha Bem macio Então é isso Pessoal Por hoje é só Eu espero Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima E até a próxima E até a próxima